Salve gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje o assunto de hoje é um pouco polêmico, polêmica aqui no Tudo Junto, por quê? Porque eu vou falar de Big Brother Brasil, então roda a vinheta! Bom, estamos de volta! Todo ano é a mesma coisa, é a mesma conversa, é o mesmo mimimi, é o mesmo blá 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 de que Ah, vai começar o Big Brother, a coisa mais insuportável da televisão brasileira Ah, vai começar o Big Brother, aquele povo que tem mente do tamanho de um pão Ah, vai começar o Big Brother, piriri, paroró Ah, porque é o Big Brother? Oh, por favor, né, vamos trocar esse disco que esse aí já deu, já deu por hoje Mas vamos falar um pouquinho de Big Brother porque é o seguinte Eu vou assumir, sou fanzaço do Big Brother, olha aqui minha camiseta, olha ela Olha ela! Que que é isso Ana Paula? Olha ela! Que é um meme do Big Brother passado com Ana Paula, Big Brother 16 Estamos indo para a edição 17, já começou a edição 17 E todo ano, como eu falei, é sempre a mesma coisa, aquele mimimi, aquele blá 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 Falando que existe Big Brother e não tem cultura, que é melhor ler um livro, que não sei o quê Vamos fazer algumas coisas, vamos falar um pouquinho aqui, olha o seguinte Vamos ler um livro, né, quem gosta de falar A primeira coisa que fala, quem odeia o Big Brother é falar, ah, vai ler um livro Ok, vamos ler um livro Só que quem assiste Big Brother, tipo no meu caso, eu também leio livros, tá? Leio livros, leio revistas, jornais, leio de um tudo, tá? Então falar que vai ler um livro hoje não significa que você é mais culto ou menos culto que qualquer outra pessoa Existem livros aí que não adicionem nada à cultura brasileira, à cultura mundial Vídeo aí que hoje qualquer youtuber pode escrever um livro, nada contra, tá? Andressa Zurakis da Vida, enfim, vários outros autores, isso aí que a gente pode falar de autor, né? Que escrevem livros e aí, livros comerciais pra todo mundo ler Em segundo lugar, alguém em algum momento comentou de que o Big Brother é um programa cultural? Acho que não, né? O Big Brother é um programa de entretenimento A hora que acaba o programa, sobe lá o desenho da Globo e escreve entretenimento, sabe? Não é cultura Assim como é a novela, assim como é vários outros programas da Globo Amor e Sexo, enfim, qualquer outro, de qualquer outra emissora que passe também Então ali pra você se divertir, pra você brincar, pra você esquecer um pouco os problemas da sua vida E assistir aquilo lá e se divertir Essa é a função da televisão, além de informar o que acontece no Jornal Nacional, no Fantástico, no Esporte Espetacular Enfim, qualquer outro programa, ok? E aí, ó, chega até a engasgar aqui, ó, fica aqui, ó, não aguento, eu não aguento E aí a gente fala, ah, mas o Big Brother não atrai nada, não traz cultura nenhuma A novela traz alguma cultura? Você vê, por exemplo, o filho matando o pai por causa de dinheiro É... chifre pra tudo quanto é lado Isso é cultura? Isso é bom para o seu filho? Isso é bom pra você que tá assistindo? Não, mas você se diverte, você se diverte E ali o Big Brother é a mesma coisa Só que ali, a gente prefere acreditar que não é tudo armado, né? Que ali acontecem as coisas naturalmente São pessoas normais, ainda não famosas Porque pessoas normais, assim, não entram na casa Porque senão eu entraria É meu sonho entrar no Big Brother Me chama que eu vou, né? Já diria, e nesse Brasil Eu, pela quinta vez, estou aqui de novo De frente a essa câmera, como sempre faço, né? Já é o tempo de cinco anos 2009, 2010, 2011, 2012 E agora, que é o BBB Big Brother Brasil 2013 E quem sabe? Em nome de Jesus Então, quer dizer, são pessoas ali que brigam Que namoram Que quer fazer um Vucu Vucu Que a gente adora assistir um Vucu Vucu Ou você vai falar que não Que não gosta de ver um Vucu Vucu, né? Então é tudo isso E aí o que acontece? Fica esse brigueiro Principalmente no Facebook Ah, porque se você assiste Big Brother Me exclua Oh, por favor, gente Cadê aquele coisa Tipo, cada um respeita a sua opinião Cada um aceita o que quer, né? Vamos combinar isso aí Vamos deixar isso aí certinho Se eu assisto Big Brother E você gosta da Fazenda Não tem problema nenhum Ou se você não gosta de nenhum E fica assistindo Discover Channel O dia inteiro Parabéns pra você Você é muito culto, ó Parabéns Só que eu também consigo ter meu nível de cultura E ainda me divirto Porque eu assisto Big Brother Eu me divirto Querendo ou não Big Brother é uma fábrica de memes Que a internet pira nesse período A gente O ano passado saiu Olha ela No outro saiu Cala a boca O líder não terá imunidade Cala a boca E assim vai indo, né? Quem não se lembra da Amanda Mandando o Bial cala a boca? Cala a boca Sabe? Foi maravilhoso aquilo Então tem várias coisas Tem os textão que o Bial fazia Esse ano agora com o Thiago Leifert A gente ainda não sabe como vai ser Então, gente Quer falar de Big Brother? Não gosta de Big Brother? Ok Sem problema nenhum É direito de cada um não gostar Mas para de perder tempo Então de colocar na rede social No Instagram No Twitter No Facebook No YouTube Ou qualquer outra rede Ai, porque Quem assiste Big Brother É ignorante Porque quem assiste Não, não é Pode ser que tenham pessoas Ignorantes que realmente assistam Mas tem pessoas que não Tem pessoas que são estudadas São formadas Pós-graduadas Que leem os tais livros Que vocês mandam ler Que assistem filmes Que talvez você não tenha assistido Que fica só em Hollywood Mas não assiste filme brasileiro Não assiste filme francês Não assiste qualquer outro tipo de filme Né? Fica focado E se acha o culto, né? Então é isso, gente Eu só queria falar isso mesmo Muito obrigado Beijos E te amo a vocês, tá bom? Fui